Oi, gente, muito bom dia. Ontem eu tive um dia delicado por aqui, daí fiquei mais quietinha, me reservei e dei um mau jeito no pescoço aqui, no caso aqui, acho que de tensão. Acabei dando um jeitinho aqui, daí fiquei fazendo bolsinha de água quente, fiquei quietinha. Enfim, tudo certo, já malhei, já tô assim, já tô assim. E vou responder o Terça Tem Talk, porque eu acho muita sacanagem quando as pessoas ficam fazendo assim Ah, nossa, responde aqui, pergunta aqui, daí o aqui passa e não faz? Pois é, só que eu vou responder, eu vou responder, eu vou resgatar os stories e vou responder. E é isso, tava mexendo no cabelo, que eu acabei de tomar banho, não seco o cabelo pra quem pergunta, eu só faço assim, ó, e deixo. Agora o negócio do volume ainda quero, tá, gente? Inclusive, quem puder, pô, dá essa ajuda pra mim aí, volume no cabelo. Ainda falando sobre assinalar o cabelo, que muita gente me pergunta, ah, você seca o cabelo, não sei o quê, você faz escova? Não, não faço nada, eu tomo banho, passo no shampoo meu condicionador, não sei o quê, lavo o cabelo todo dia, faço uma coisa errada, eu não consigo tomar banho sem lavar o cabelo. Eu tenho a sensação de que eu não tomei banho, então toda vez que eu tomo banho eu lavo o cabelo. É, duas vezes é certeza, tá errado lavar o cabelo duas vezes ao dia, né? Aí eu tento misturar com um shampoo que hidrata mais, um shampoo de limpeza e tal, pra não ficar aquele cabelo oleosão. Mas a coisa do volume, galera, depois das crianças, depois dos partos, das gestações, né? Depois das gestações, na verdade, o volume fez assim, ó, Ai, ai, e não recuperei, mas tamo aí, tamo aí. Então quem tiver dica de shampoo que faz aquela coisa assim, ó, pá, tô aceitando. Gente, olha esse céu que parece um croma. E eu me enrolei, fui fazer um monte de coisa de reunião de trabalho e acabei não fazendo, não respondendo. E aí tô o quê? Tô aqui assistindo o futebol do filho. Tô aqui curtindo o futebol. E olha esse céu que parece de mentira. Olha isso. Parece eu tô no croma. Ó, poderia facilmente ser aquelas coisas de croma que bota outra coisa aqui atrás. Mas, hoje à noite eu vou responder. Então não desistam de ver as suas respostas aqui. Porque agora eu tô vendo o meu pequenininho, que já não é mais tão pequenininho, mas ainda é bem pequenininho, aqui no futebol. E aí, galera, seis e sete. Quando eu penso que a Merinda vai fazer oito anos ano que vem, eu fico chocada. É sobre isso. Mas eu volto à noite pra responder, tá? Aproveitando pra falar, gente, eu amo muito os meus filhos. Eu sou muito apaixonada por eles. Mas não sei se vocês têm isso também. Tem épocas que eu tô, assim, a minha vontade é ficar agarrada neles, dizendo pra eles o quanto eu amo. O quanto eles são amados, o quanto eles foram desejados. É muito louco. É muito louco. É muito inexplicável, assim. Tem dias que eu falo pro Michel, eu falo, gente, eu amo muito essas crianças. Que delícia. Sei lá, é só porque eu tô aqui curtindo ele. E eu lembro de um vídeo que eu já falei pra vocês, que eu tava assim... Eu tava antes, na pandemia, né? Eu tava filmando a Merinda e o Michel tocando bateria. Toda hora eu tava deitadinho mamando. E ele fez, mãe... Aí eu olhei pro lado com o celular, graças a Deus. Eu virei o celular assim. Ele fez, sabia que eu te amo? Eu tenho um teco. Eu me emociono cada vez que eu assisto esse vídeo. Cada vez. Surreal esse vídeo. É surreal. Ele se emociona quando ele veio. Daí eu falei pra ele, eu falei, filho, que sorte que a mamãe virou o celular junto. Não foi só eu olhei com a cabeça assim. Que faz assim. Sabia que eu te amo? E é nessa entonação. Sabia que eu te amo? Aí ele bota a mamadeira de novo na boca. Olha, eu não sei explicar. Não sei explicar. É muito, muito maravilhoso. E eu falei pra ele, até pouco tempo atrás. Eu falei, filho, você lembra o que você sentiu naquela hora? Que eu tenho a impressão que você tava me observando há um tempão, né? Ele falou, mãe, eu tava te namorando, eu tava te paquerando. Uma coisinha que a gente fala esse tempo. Ah, você tava me paquerando, né? Tava me olhando. Daí eu falei, filho, eu tenho certeza disso. Eu acho que você tava olhando pra mim assim, olhando a mamãe falar. E aí, de repente, você sentiu vontade de falar isso. É muito mágico. Eu tenho muita vontade de mostrar esse vídeo. Mas tem muitos filmes ao mesmo tempo. Vocês entendem? Vocês entendem? Ah, enfim. Era só pra falar um pouco sobre isso. E ficar paquerando eles dormindo. Gente. Que eu dou boa noite e tal. E desço pra ir pra jantar com o Michel. Fazer minhas coisas. Tomar um banho, não sei o que. E aí, depois eu subo de novo e dou aquilo e confere, né? Pra ficar paquerando eles dormirem. É gostoso, hein? Ô, trem gostoso. Tá, era isso. Só me ocorreu isso. Porque agora eu que tava aqui olhando. Com aquela vontade de falar. Sabia que eu te amo. Tipo isso, né? Ai, ai, tá. Foi só um comentário aleatório. Acabado. Te と Steven. A gente vai pra casa. Tchau. Tchau.